Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós temos várias maneiras de como fazer o louro champanhe E só para não perder o costume, já peça o seu like Se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade Um dos loiros mais versátiles de todos é o cabelo louro champanhe E a cor está entre as favoritas dos cabeleireiros para iluminar o visual Com um toque glamouroso e muita personalidade Assim como há vários tipos de champanhe, também há várias versões desta tonalidade E cada uma versão do champanhe está puxado para uma temperatura ou uma tonalidade específica E naturalmente sempre com muita elegância e estilo E este vídeo faz parte da playlist O Poder da Cor E temos mais playlists no canal como Cabelo das Famosas, Life, Cortes de Cabelo e outras mais E na playlist passo a passo temos vídeos de como fazer o louro champanhe perolado Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo temos um passo a passo com o umbré perolado E neste vídeo temos um passo a 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 Agora nós vamos ver quatro maneiras de como fazer o louro champanhe E nós vamos começar pelo louro champanhe tradicional E a cor é criada a partir da combinação do louro champanhe levemente dourado com loiro acinzentado E o visual do louro champanhe tradicional pode ser feito em uma descoloração em todo o cabelo Uma descoloração global ou feito em mechas pontuais distribuídas em todo o cabelo E o champanhe tradicional pode ser descolorido com oxi de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 9 E a tonalização é com 9.31 mais 10.12 50% de cada e oxi de 10 volumes E agora o louro champanhe frio Nesta versão fria da cor o prateado deve se sobressair Com leve brilho dourado na base para contrastar E ele pode ser descolorido com oxi de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 9 E a tonalização é com 9.13 mais 9.01 50% de cada e oxi de 10 volumes E agora o louro champanhe dourado Que é o oposto do louro champanhe frio Nesta versão dourada os pigmentos prateados estão em menor quantidade E ele pode ser descolorido com oxi de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 8 E a tonalização é com 8.31 mais 9.03 No 9.03 é somente usado 20% do total da coloração Naquela matemática bem simplificada O 9.03 é usado metade da metade da quantidade do 8.31 E o x 10 volumes E agora o louro champanhe em uma versão mais escura E ele é para quem não tem certeza se vai se acostumar com cabelos claros E nesta versão ele também é ideal para quem tem cabelos escuros E ele pode ser descolorido com oxi de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 7 E a tonalização é com 7.31 mais o 9.02 No 9.02 é somente usado 20% do total da coloração Naquela matemática bem simplificada O 9.02 é usado metade da metade da quantidade do 7.31 E o x de 10 volumes E agora que você já sabe quais as melhores versões de como fazer o louro champanhe Então comente, curta, compartilhe e se inscreva E este vídeo está acompanhado do blog com mais informações Meus amores, me sigam no Instagram Alessandro Belay Que eu estou bem aqui em tempo real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau